Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre a luta principal da próxima edição do UFC que teremos Davidson Figueiredo, brasileiro, enfrentando o Joseph Benavides. Essa luta que vale o cinturão da categoria peso mosca, que era do Henry Cerrudo, que acabou abrindo mão do cinturão pra ficar só com o cinturão da categoria peso galo. Então nesse vídeo eu vou dar o meu palpite, que eu acho que vence essa luta, mas antes disso eu vou ler algumas declarações do brasileiro, né? Declarações que estão lá no site do Canal Combate. Ele começou dizendo o seguinte Na verdade eu já nasci com essa preparação mental, sou um cara bem tranquilo, gosto de ir frio e calculista para as minhas lutas Sei muito bem o que eu vou fazer para neutralizar o jogo do Benavides Vou aposentar o Benavides, a idade dele já está avançada para o evento, então vou nocauteá-lo e vai ser bem nocauteado para que ele possa se aposentar com certeza. E ele continua Ele é um cara que abaixa muito a cabeça e até faz umas variações, mas o jogo dele está todo mentalizado Vou entrar na mente dele, enfraquecê-lo e nocauteá-lo Ele não vai aguentar meu punch E se ele não aguentar e quiser me clinchar, sou melhor no clinch do que ele Ele que corte meus cotovelos porque eu estou pronto para rasgá-lo todinho Vou nocautear É a única coisa que está na minha cabeça Se ele for usar o wrestling, vai perder a cabeça E vou levar a cabeça dele para casa Por que ele falou isso, né? Se ele for usar o wrestling, vou levar a cabeça dele Justamente porque o Davidson Figueiredo tem uma guilhotina muito boa Ele consegue encaixar ali com facilidade E ele tem bastante força física Ele consegue colocar bastante pressão ali na guilhotina Então geralmente quando ele pega na guilhotina Realmente é complicado para os adversários E como o Joseph Benavides pode tentar usar o wrestling Realmente é uma oportunidade É um momento ali onde às vezes o Benavides pode ir no single leg, no double leg Dar uma vacilada, deixar o pescoção ali E o Davidson acabar finalizando, né? Então realmente é uma coisa que ele tem que O Davidson, né? Ficar esperto porque se o Benavides vier para cima Tenta a guilhotina ali porque pode realmente ter sucesso, né? E na última declaração O brasileiro disse Esse cinturão é só o início da minha carreira Vai ter muito mais depois disso O show que eu dou dentro do octógono É o que o público quer ver Todos deliram nas arenas quando me veem Eu luto para matar, não luto para brincar Então quem for lutar comigo Saiba que vai ser uma guerra dentro daquele cage Bom, essas foram todas as declarações aí do brasileiro Como eu disse, eles se enfrentam no próximo sábado Dia 29 de fevereiro É a luta principal valendo o cinturão O card principal começa mais ou menos ali Às 22 horas, né? Desse dia 29 Então realmente é uma luta muito importante Faz tempo que o Brasil não tem um campeão, né? Tem as campeãs, né? Tem as meninas, mas não tem Na verdade a menina, agora que é só a Amanda Nunes, né? Mas não tem mais nenhum homem como campeão, né? Então realmente é uma oportunidade muito boa Mas o meu palpite não vai para o brasileiro Vai por uma pequena margem para o Joseph Benavides Assim como as bolsas de apostas, né? Que dão um leve favoritismo para o Joseph Benavides E por que o meu palpite é esse? Porque essa luta tem a duração de 5 rounds É uma disputa por cinturão O Joseph Benavides pegou caras mais duros na carreira Do que o Davidson Figueiredo Então já tem uma experiência boa Pegou o Dimitri Johnson Pegou o Henry Cerrudo Dominique Cruz Entre outros nomes E na minha opinião ele tem mais armas, né? Do que o Davidson Figueiredo Ele tem uma movimentação melhor, né? Ele se movimenta o tempo inteiro ali para bater, inclusive Só que claro, o Davidson Figueiredo tem algumas vantagens Ele tem a mão muito mais pesada Então realmente se alguém for vencer por nocaute Eu acho que o mais provável é que seja o brasileiro E tem também melhorado ali a defesa de quedas Segundo declarações dele mesmo E que eu espero também que isso seja verdade Porque se o Davidson conseguir manter a luta em pé E ficar cauteloso ali na trocação, né? Só esperando para encaixar a mão Eu acho que realmente ele tem boas chances de vencer, né? Mas pelo Joseph Benavides ser um cara mais experiente Um cara que tem uma movimentação muito fluida Um cara que justamente não fica tão parado ali Para receber aqueles golpes Um cara que tem uma variedade de golpes muito boa Um cara que pode usar as quedas Eu acho que ele deve acabar vencendo Eu acho que a probabilidade dele vencer é maior Só que na minha opinião Se o Davidson vier realmente, como ele disse Preparado para defender queda Preparado para os clinches E realmente ali disposto a encaixar a mão Eu acho que ele realmente tem uma boa chance de vencer A questão toda é aquela, né? Vir com muita pressão Com muita sede ao pote, né? Tipo, vou matar, vou matar, vou matar Em uma luta de 5 rounds Realmente é perigoso, né? Porque você pode acabar se desgastando E ali realmente Em 25 minutos de luta fica complicado Então assim, eu acho que Se a luta se prolongar Temos grandes chances do Benavides Se sobressair, né? Eu acho que ele tem mais condicionamento ali Para aguentar E não só o condicionamento físico no geral, né? Se falar, ah, o condicionamento dele é melhor Do que o do Davidson Não é só por isso É porque o Davidson acaba gastando mais o gás Porque ele joga os golpes com muita pressão Ele vai com muita vontade O Joseph Benavides é um cara Que tem mais volume E tem menos pressão Então ele vai mais ali pontuando Então isso, querendo ou não Vai conservando um pouco o gás Já o Davidson não, né? Todo golpe dele realmente É para arrancar a cabeça ali do adversário Então isso acaba cobrando um pouco do gás dele Enfim, vamos ver quem tem a melhor estratégia aí, né? Eu acho que se o Davidson Vier preparado realmente ali Para defender as quedas Não entrar muito no jogo do Benavides De ficar seguindo ele ali, né? E se desgastando Não ficar aceitando clinch demais Não ficar muito na grade ali Não cansar os braços, né? Eu acho que se o brasileiro Ficar ali mais esperando para contra-golpear Eu acho que ele realmente tem uma boa chance O Joseph Benavides é um cara Que caminha para frente e bate, né? Ele fica bem de longe E aí quando ele vai bater Ele caminha para frente E solta um, dois, três golpes Um, dois e um chute Geralmente ele sempre solta a sequência, né? Ele não joga golpe isolado Então ele faz isso Ele está na distância Ele avança e solta uma sequência de golpes Então se o Davidson ficar esperto ali Aguardando o Joseph Benavides Vim para cima numa sequência dessa E ele preparar o contra-golpe Juntar o movimento do Benavides Vindo para ele Batendo e se abrindo E o Davidson encaixar Uma mão pesada de contra-golpe Tem grandes chances de nocautear Então eu espero que o Davidson Venha mais nessa postura, né? Se ele vier na postura de caçador Tipo de vou andar atrás Vou seguir o Benavides Vou tentar encurralar ele Vou bater e tal Pode ser que ele acabe se cansando E claro, se o Joseph Benavides For inteligente Além da movimentação lateral Para fugir do Davidson Se o Davidson encurtar O Joseph Benavides Teria que grudar ali, né? Faz um clinch Tenta aplicar queda Então vai muito aí Da estratégia dos dois, né? Por isso que é um palpite difícil Os dois tem condições reais De um vencer ao outro Por isso que está bem equilibrado Então eu acho que é mais da estratégia Se o Davidson dosar o gás Realmente for cauteloso Ficar mais ali nos contra-ataques Esperando o Benavides Vim para cima dele Eu acho que ele tem grandes chances Assim como se o Benavides Mantiver a distância Girar bastante Tentar uma queda ou outra Quando possível Principalmente quando o Davidson atacar, né? Para ele não tomar Não tomar um golpe ali Quando ele for tentar dar queda Ou mesmo tomar uma guilhotina, né? Então quando ele aproveitar aquele timing Do Davidson bater e ele aplicar queda Que ele inclusive faz isso bem É um bom caminho para ele, né? Então tudo vai aí Da estratégia de cada um E claro, uma disputa por cinturão Então vale muita coisa É normal que os dois estejam ali A flor da pele e tensos, né? Então vamos ver Um duelo muito bom Realmente um duelo bem interessante Como eu disse Um leve favoritismo na minha opinião Para o Joseph Benavides Mas a minha torcida total É para o Davidson Figueiredo Espero muito que ele consiga encaixar Uma mão aí Quando o Benavides vier para cima dele E que ele consiga esse nocaute Que não seja uma luta por decisão E que seja naquela decisão polêmica Porque geralmente Na verdade geralmente não Geralmente e ultimamente A gente está tendo umas decisões Dos juízes aí meio controversas Então em uma disputa por cinturão Eu espero que a gente tenha uma luta Por nocaute ou finalização E de preferência para o lado do brasileiro, né? Mas enfim Deixa aqui nos comentários A sua opinião O seu palpite Você acha que o brasileiro Vai vencer essa luta Ou você acha que o Joseph Benavides Que vai ser o campeão O novo campeão peso mosca Enfim Comenta aí embaixo Deixa o seu like nesse vídeo Se você gostou Se inscreve no canal E ativa o sininho Que também é muito importante E eu vejo vocês na próxima É nóis Valeu Falou Tchau 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 Tchau